Cleitinho Fontana, o swing que balança Hoje vou é pra balada, eu não quero mais saber de nada Vou pra curtição, vou sair com as meninas e vou tomar muita tequila Hoje o clima aqui tá bom Hoje se vem chegando a Luana Rafaela e vem trazendo a Gabi e a Isabela Pra sentir Toma-se é bom e depois pedir uma garrafa de cerveja Ei Gasson, bote aqui na minha mesa, hoje o clima aqui tá bom E agora eu vou beber, agora eu vou beber, agora eu vou beber Até o dia amanhecer E eu vou dançar, eu vou, vou namorar, eu vou Porque baladeiro eu sou E eu vou dançar, eu vou, vou namorar, eu vou Porque baladeiro eu sou Hoje eu vou pra balada, eu não quero mais saber de nada Vou pra curtição Vou sair com as meninas e vou tomar muita tequila Hoje o clima aqui tá bom Hoje se vem chegando a Luana Rafaela e vem trazendo a Gabi e a Isabela Pra sentir Toma-se é bom e depois pedir uma garrafa de cerveja Ei Gasson, bote aqui na minha mesa, hoje o clima aqui tá bom E agora eu vou beber, agora eu vou beber Agora eu vou beber, agora eu vou beber Até o dia amanhecer E eu vou dançar, eu vou, vou namorar, eu vou Porque baladeiro eu sou E eu vou dançar, eu vou, vou namorar, eu vou Porque baladeiro eu sou Eu vou dançar, eu vou dançar, eu vou Cleitinho Fontana O swing que balança É o swing que balança O negócio bom E tá negócio bom É farra de vaqueiro, mulher, caixa, dinheiro, o que nós gosta Foi no rolo e viaçando, mulherada, biritando O som já tá tocando aquela moda E tá negócio bom É farra de vaqueiro, mulher, caixa, dinheiro, o que nós gosta Foi no rolo e viaçando, mulherada, biritando O som já tá tocando aquela moda Só entra quem gosta da animação e tem que ter disposição Aqui nós amanhece o dia tomando cerveja fria E pegando as mulheres, só tem vaqueira filé Ai meu Deus, que alegria, e tá negócio bom É farra de vaqueiro, mulher caixa, dinheiro que nós gosta Foi no rolê de assando, mulherada piritando No som já tá tocando aquela moda É o swing que balança E tá negócio bom, é farra de vaqueiro, mulher caixa, dinheiro que nós gosta Foi no rolê de assando, mulherada piritando No som já tá tocando aquela moda E tá negócio bom, é farra de vaqueiro, mulher caixa, dinheiro que nós gosta Foi no rolê de assando, mulherada piritando No som já tá tocando aquela moda E só entra quem gosta da animação E tem que ter disposição aqui Nós amanhece o dia tomando cerveja fria E pegando as mulheres, só tem vaqueira filé Ai meu Deus, que alegria Só entra quem gosta da animação E tem que ter disposição aqui Nós amanhece o dia tomando cerveja fria E pegando as mulheres, só tem vaqueira filé Ai meu Deus, que alegria E tá negócio bom, é farra de vaqueiro, mulher caixa, dinheiro que nós gosta Foi no rolê de assando, mulherada piritando No som já tá tocando aquela moda E tá negócio bom, é farra de vaqueiro, mulher caixa, dinheiro que nós gosta Foi no rolê de assando, mulherada piritando No som já tá tocando aquela moda É o suíno que balança Cleitinho Fontana Cleitinho Fontana Falando de amor Ei, se lembra como a gente se encontrou? Foi a primeira vista, se apaixonou Como um passeio de máscara meu mundo parou Não tem como explicar, são coisas do amor Você fez você em mim uma paixão Com esse teu jeitinho ganhou meu coração Sinto tão complexo, estou com você É tão maravilhoso, quero te dizer Yeah, yeah, yeah Oh, oh, oh Vejo nas estrelas, o brilho do olhar Essa vontade louca que eu tenho de te amar Na beira da praia, de frente pro mar Eu fico aqui sozinho a te procurar Pense, repense, pare, pense um pouco Insire o meu coração desse sufoco E vem me amar Oh, oh, oh Vejo nas estrelas, o brilho do olhar Essa vontade louca que eu tenho de te amar Na beira da praia, de frente pro mar Eu fico aqui sozinho a te procurar Pense, repense, pare, pense um pouco Insire o meu coração desse sufoco E vem me amar Oh, oh, oh Yeah Segue leitinho Falando de amor Hey, se lembra como a gente se encontrou Foi a primeira vez que eu se apaixonou Como um passeio de máscara meu mundo parou Não tem como explicar, são coisas do amor Você fez você e me uma paixão Com esse teu jeitinho ganhou meu coração Sinto tão completo, se estou com você É tão maravilhoso, quero te dizer Yeah Yeah Oh, oh Vejo nas estrelas, o brilho do olhar Essa vontade louca que eu tenho de te amar Na beira da praia, de frente pro mar Eu fico aqui sozinho a te procurar Pense, repense, pare, pense um pouco Insire o meu coração desse sufoco E vem me amar Oh, oh Vejo nas estrelas, o brilho do olhar Essa vontade louca que eu tenho de te amar Na beira da praia, de frente pro mar Eu fico aqui sozinho a te procurar Pense, repense, pare, pense um pouco Insire o meu coração desse sufoco E vem me amar Oh, oh Oh, oh Oh, yeah Cleitinho Fontana O swing que balança Menino, eu sou vaqueiro Amar vida de gado Ando no estilo, eu sou endinheirado Boia da tope, caminhonete, dojã A festa começou e vai até amanhã Cavalo bom pra mulherada passear Na minha mesa tem bulebinho de pá Mulherada que é saudadinho novo Hoje eu tô solteiro e o vaqueiro tá famoso Mulherada que é saudadinho novo Hoje eu tô solteiro e o vaqueiro tá famoso Eu sou vaqueiro doido Eu tô na pista pra disputar comigo Tem que ser especialista e eu sou vaqueiro doido Presta atenção, abraça, abraça, abraça O boi vai levantar o poeirão Eu sou vaqueiro doido Eu tô na pista pra disputar comigo Tem que ser especialista e eu sou vaqueiro doido Presta atenção, abraça, abraça, salta o boi vai levantar o poeirão Menino eu sou vaqueiro, ama a vida de gato Ando no estilo eu sou endinheirado Boiada top, caminhonete, dojã A festa começou e vai até amanhã Cavalo bom pra mulherada passear Na minha mesa tem bulebinho de pá Mulherada que é saudadinho novo Hoje eu tô solteiro e o vaqueiro tá famoso Mulherada que é saudadinho novo Hoje eu tô solteiro e o vaqueiro tá famoso Eu sou vaqueiro doido Eu tô na pista pra disputar comigo Tem que ser especialista e eu sou vaqueiro doido Presta atenção, abraça, abraça, salta o boi vai levantar o poeirão Eu sou vaqueiro doido Eu tô na pista pra disputar comigo Tem que ser especialista e eu sou vaqueiro doido Presta atenção, abraça, abraça, salta o boi vai levantar o poeirão O Jufás e Menino Isso é Cleitinho Fontana É o Swing que balança Cleitinho Fontana O Swing que balança Se liga na pegada do som meu camarada Minha mala não é leve não Com a nave na estrada Voltei e saia rodada Cortei asa do avião Me sinto uma alegria danada E a galera agitada só querendo dançar A minha banda swingando no grau O safoneiro moral E vamos comemorar Bote uma pra mim E pro safoneiro No passinho do chote O forró camaneiro Bote uma pra mim E pra quem tá na pista Só não pode esquecer É do baixista e o guitarrista Diz que bote uma pra mim Entre o safoneiro No passinho do chote O forró camaneiro Bote uma pra mim E pra quem tá na pista Só não pode esquecer É do tecladista e o guitarrista O Alugaçor Bote uma pra mim aí O meu parceiro André Anjos Aie, traduções Isso é Cleitinho É a sua única que balança Se liga na pegada do som Meu camarada Minha mala não é leve não Lá na ave, na estrada Voltei e saia rodada Cortei a asa do avião Me sinto uma alegria danada E a galera agitada Só querendo dançar A minha banda swingando no grau O safoneiro moral E vamos comemorar Bote uma pra mim E pro safoneiro No passinho do chote O forró camaneiro Bote uma pra mim E pra quem tá na pista Só não pode esquecer É do baixista e o guitarrista Eu disse bote uma pra mim E pro safoneiro No passinho do chote O forró camaneiro Bote uma pra mim E pra quem tá na pista Só não pode esquecer É do tecladista e o guitarrista Isso é Cleitinho É o swing que balança Cleitinho Fontana É o swing que balança Hoje é dia de praia Vem curtir Pode colar com nós Vamos nos investir Caminhonete, turbinada Jéssica e nágua As novinhas querem ostentar No brilho do cordão O som do paredão Elas rebolam E descem até o chão O clima que tá bom Pode chegar pra cá Que no piseiro começou E não tem hora pra parar O clima que tá bom Pode chegar pra cá Que no piseiro começou E não tem hora pra parar Vem pro piseiro Chega meu truta Colar com nós Que aqui a parada é bruta É só porra do bom Os que curte são A mulherada de biquíni Dançando e achando bom Vem pro piseiro Chega meu truta Colar com nós Que aqui a parada é bruta É só porra do bom Os que curte são A mulherada de biquíni Dançando e achando bom Isso é Cleitinho Fontana É o swing que balança Hoje é dia de praia Vem curte Pode colar com nós Vamos nos divertir Caminhonete, turbinada Jéssica e nágua As novinhas querem ostentar No brilho do cordão Com o som do paredão Elas rebolam E descem até o chão O clima que tá bom Pode chegar pra cá Que no piseiro começou E não tem hora pra parar Vem pro piseiro Chega meu truta Colar com nós Que aqui a parada é bruta É só porra do bom Os que curte são A mulherada de biquíni Dançando e achando bom Vem pro piseiro Chega meu truta Colar com nós Que aqui a parada é bruta É só porra do bom Os que curte são Uma mulherada de biquíni Dançando e achando bom Isso é Cleitinho Fontana É a swing que balança Cleitinho Fontana Os swing que balança Tem vida mais barata Mas não presta não E quem montou essa empresa tem Carro importado na garagem Muita grana e vive bem só viajando Dando um rolé Comprando os panos de marca e presente pra mulher E na vontade tem um lucro absoluto Quando na frente na noite ele consome o produto O privilégio de viver no paraíso Arrudeado de mulher sem assumir o compromisso E a nossa história não me tome todo dia Eu já cansei de putaria Vou largar o meu emprego Eu já cansei de ser pião e de salário qualquer Eu vou largar o meu emprego e abrir um cabaré Eu já cansei de ser pião e de salário fuleiro Eu vou largar o meu emprego e ser um raparigueiro Eu já cansei de ser pião e de salário qualquer Eu vou largar o meu emprego e abrir um cabaré Eu já cansei de ser pião e de salário fuleiro Eu vou largar o meu emprego e ser um raparigueiro Ser pião, hein? Tô fora Ué, suíbe, que balança! Quem montou essa empresa tem Carre cortado na garagem, muita grana E vive bem só viajando, dando um rolé Comprando os panos de marca e presente pra mulher E na vontade tem um cabra absoluto Quando não vende na noite ele consome o produto O privilégio de viver no paraíso Arrudeado de mulher sem assumir o compromisso E a massagem tome, tome todo dia Já cansei de putaria, eu vou largar o meu emprego Eu já cansei de ser pião e de salário qualquer Eu vou largar o meu emprego e abrir um cabaré Eu já cansei de ser pião e de salário fuleiro Eu vou largar o meu emprego e ser um raparigueiro Eu já cansei de ser pião e de salário qualquer Eu vou largar o meu emprego e abrir um cabaré Eu já cansei de ser pião e de salário fuleiro Eu vou largar o meu emprego e ser um raparigueiro É o Zumbi que pavonça